Pessoal, hoje nós vamos bater um papo sobre aquele ditado popular que diz o último que ficar apaga a luz. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com segunda cidadania, conseguir outras residências por domicílio, trocar sua residência fiscal para outro país, abertura de empresas no exterior, abertura de contas bancárias no exterior, investimentos imobiliários no exterior e por aí vai. Bom, isso tudo mais focado para empreendedores e investidores. Não quer dizer que você não possa se enquadrar nisso, tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre aquele ditado popular que diz o último que ficar apaga a luz. Nesse caso, vai ser o último brasileiro que ficar apaga a luz, porque nesse caso, o que está acontecendo no Brasil, se vocês derem uma olhada no que está acontecendo no Brasil e no que está acontecendo no mundo, se você ficar no Brasil e deixar o seu patrimônio no Brasil, você vai ter que apagar a luz. Mas, assim, eu vou te dizer uma coisa, só tirar o patrimônio do Brasil também não vai servir. Você vai ter que sair do Brasil e isso é a minha opinião, tá? Primeiro, pelo fato de que tem gente que oferece isso para você, tá? Tem outros profissionais de internacionalização aí que vai dizer assim, ah, não, vou montar uma estrutura em Bahamas, BVI, Panamá, aqui não tem ninguém não, várias estruturas, etc. Uruguai, para a gente driblar o governo, as leis do governo e tal, as leis de offshore, e assim a gente vai conseguir não pagar impostos, assim a gente vai conseguir dar mais privacidade para o brasileiro, etc. Beleza, talvez hoje a gente consiga achar alguns, alguns loopholes que se chamam, né? Alguns buraquinhos na lei, mas eu vou perguntar uma coisa para vocês, tá? O que, se eu, por exemplo, conseguisse fazer o mesmo serviço, eu consigo na realidade, tá? Eu tenho advogados, uma rede de advogados em diversos países, inclusive no Brasil que trabalham para a gente, e eu oferecer isso para vocês, serviço que você está querendo. Você vem até mim, eu até vou mostrar aqui, ó, você pode vir na nossa consulta inicial internacional, tá? Você pode agendar aqui no site brasileirosemfronteiras.com.br Eu sou dos únicos, tá, pessoal, que se você agendar e pagar o meu valor, agendar a minha hora, você vai falar comigo, tá? Você não vai falar com um assistente meu, você não vai falar com outro advogado, Você vai falar comigo, quero ver os outros youtubers fazerem a mesma coisa. Bom, vamos lá. O que eu estava falando é que o que adianta, tá? E eu posso fazer isso para vocês, mas eu gosto de ser honesto, certo? E eu não gosto de fazer você perder dinheiro. Você, empreendedor que demorou para ganhar o dinheiro, o investidor, tá? O trabalhador que seja, pensa só, se eu vou montar essa estrutura para você, seja uma offshore em Bahamas, tá? Uma offshore dentro de uma outra offshore, ou em parceria com uma outra pessoa, né? Você é sócio de uma outra, um não residente fiscal e tal, e aí você não vai pagar impostos e você consegue fazer o diferimento se a gente bolar várias estruturas aqui. Beleza. Aí, com a insegurança jurídica que tem o país, vai lá o STF, vai lá o presidente por decreto, o STF muda a lei, etc. E muda, né? Eles vão mudar as leis. E aí simplesmente tudo que você gastou, você vai lá e gasta 3 mil dólares, 5 mil dólares, às vezes mais, tudo que você gastou vai para o lixo. Por quê? Porque você continuou vivendo no Brasil. Isso é igual para todos os países, a maioria, tá? Mas tem países que tem mais segurança jurídica. Por exemplo, nos Estados Unidos, é muito mais difícil você trocar esse tipo de lei. Assim, você tem mais segurança se você abrir certas empresas, etc. Nos Estados Unidos, você tem mais segurança do que eles prometem para você, certo? Mas abrir empresas offshore, você sabe que você vai ser penalizado. Porque na OCDE, toda você é penalizado. Se você é um residente fiscal na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, você é penalizado por ter empresas fora. Isso é assim. E o Brasil vai fazer a mesma coisa. Então não adianta, pessoal, esse negócio de você dizer assim, eu vou botar o meu patrimônio fora e agora estou tranquilo. Isso é uma mentira. É uma mentira do pessoal aí que fica dando consultoria para você investir fora. É uma mentira do profissional de internacionalização que vive no Brasil e diz que seu patrimônio está fora e que ele vai ensinar você a fazer a mesma coisa. Olha só, a mesma coisa. Pensa só. Como é que você vai contratar um profissional de internacionalização se o cara vive no Brasil? Aí você vai dizer, tá, mas o cara tem direito de viver no Brasil. Tem? Claro que tem. O cara talvez não mudou porque ele gosta do Brasil. Beleza. Mas pensa, é a profissão do cara. Ele diz assim, eu te ajudo a mudar para outros países, eu tenho diversos clientes no mundo inteiro, nós ajudamos a fazer investimentos imobiliários em diversos países, eu abro diversas empresas em diversos países, contas bancárias, eu ensino você a fazer tudo e o cara não faz para ele. Aí você pensa assim, beleza, o cara disse que não tem patrimônio, e são vários, tá, são vários, diversos, diversos, diversos canais. Não tenho patrimônio no Brasil e vivo no Brasil. Será que é verdade isso? Eu fico pensando, beleza, vamos imaginar que realmente a pessoa tenha todo o dinheiro fora do Brasil. Todo o dinheiro. Todo, todo o dinheiro dela. E a empresa que você contrata desses advogados é onde? Onde que é o OAB dele? É nos Estados Unidos? Ele tem bar? Não. É no Brasil. A empresa dessa pessoa é no Brasil. Se ele é advogado, e tem diversos advogados que fazem isso, eles estão no Brasil. A empresa dessa pessoa é no Brasil. Outra coisa, por mais que essa pessoa tenha muito patrimônio fora do Brasil, ela sendo residente fiscal no Brasil, ela tenta driblar, um monte de coisa, ela paga impostos de tudo que ela tem fora do Brasil, no Brasil. Porque ela é residente fiscal no Brasil. Adianta? Não, não adianta. Ela está na mão do governo. Uma coisa que todo mundo tem que entender é que a gente é escravo do governo. Certo? A gente sempre é escravo do governo. E é por isso que eu ensino a teoria das bandeiras. Porque a teoria das bandeiras é aquela pílula vermelha da liberdade. É a única forma de você conseguir ser libertário. Não adianta você morar no Brasil e querer ser libertário, ser livre. Se você vive no Brasil, você vai ser escravo do governo. Você vai dizer, ah, mas você vive no Panamá e você não é escravo do governo do Panamá? Assim, se você trouxer todo o seu patrimônio para o Panamá e viver somente no Panamá, você vai ser escravo do Panamá. Porém, o Panamá é um país com imposto territorial, taxação territorial. Então, se você é residente fiscal no Panamá e tem os seus investimentos fora do Panamá, você não é escravo do Panamá. Você está utilizando do Panamá. Certo? Você tem que ter diversos países para que você consiga dominá-los e não ser escravo deles. Você tem que ter diversas residências, não duas ou uma só. Se você conseguir cidadania é mais difícil, tá? Se você não é italiano, que é muito fácil conseguir, conseguir outras cidadanias, normalmente você tem que viver num país e se naturalizar por tempo de residência, por presença substancial. Então, isso é muito difícil. Certo? Mas, você pode ir atrás. Você pode ir atrás. Você pode viver cinco anos no Chile, por exemplo, e se naturalizar. Vai ter um ótimo passaporte. Três anos no Uruguai. Certo? Mas, isso aqui, ó, residência, brincar nos Estados Unidos, que tem gente que vai pegar e vai criticar por que ter um brincar nos Estados Unidos. Você vai ser escravo dos Estados Unidos. Ser escravo dos Estados Unidos é muito melhor do que ser escravo no Brasil. Muito melhor. Tem várias técnicas. Daí sim, tem técnicas de você conseguir pagar menos impostos, muito menos impostos, dependendo de quanto você ganha. Se você ganhar milhões e milhões de dólares, aí complica. Se você não é bilionário, né? Mas, se você ganhar milhões e milhões de dólares, você vai acabar pagando perto de 40% de imposto federal. Aí sim. Mas, se você morar fora dos Estados Unidos, você tem várias isenções. Certo? Uruguai, residência no Uruguai, residência no Paraguai, residência no Panamá. E no Brasil. E você pode tirar do Chile, pode tirar de outros lugares. Depende de como você joga com o tempo que você tem substancial, a sua presença vital nos países. Certo? Agora, se você vive no Brasil, vai contar outra. Você é escravo do Brasil e se você tem patrimônio fora, o Brasil vai tomar de você. Aí você vai dizer, como o Brasil vai tomar meu patrimônio se ele está fora? Tá achando. Tá achando ele. O que o Brasil vai fazer? Tá? E vocês podem me cobrar daqui a um tempo. O Brasil vai colocar impostos de dividendos para empresas nacionais, onshore e offshore. Você vai ter que pagar dividendo, se você tirar de uma empresa offshore, se você é residente fiscal no Brasil. Ou se você vai tirar dividendos de uma empresa onshore. Certo? Então, você vai pagar imposto sobre dividendos de qualquer forma. Imposto de renda vai sair dessa alíquota de 27,5%, vai chegar em 35% no mínimo. Pois é assim no Uruguai, por exemplo. É assim nos outros países da América Latina, que são grandes, por exemplo. na Europa, 40 e poucos por cento em Portugal, vai chegando na Escandinávia 50%. Essa é a ideia do novo socialismo. Taxar, não tomar. Taxar. Certo? Então, é uma implementação de um welfare state socialista, que isso é socialista, mal administrado, porque o governo não sabe administrar. daí ele vai tomando ao pouco as coisas de você. Imposto de consumo, 30, 40%. O cara que vive no Brasil e diz que é um profissional de internacionalização ou uma pessoa que não entende, tudo bem, a pessoa que não entende, beleza. Ela compra as coisas, ela até sabe que as coisas são mais caras no Brasil e ela vai no exterior e compra mais barato. A pessoa que não tem dinheiro para o exterior, paciência. pobre, né, que é o que mais paga imposto de consumo. Mas o profissional de internacionalização que diz, pô, meu patrimônio está seguro, sou foda, não sei o que, vive no Brasil e paga imposto de 30, 40% de consumo, sendo que ele pode estar na Flórida pagando 7%, no Panamá 7%, tem uma diferença, né? E a tendência é eles conseguirem bater o martelo no IVA de 30%, o mais alto IVA do mundo. Do mundo. Certo? Isso vai espantar as pessoas do Brasil. Imposto de renda subindo vai espantar. Eles vão, para colocar o imposto de renda para cima, por que eles vão colocar subir o imposto de renda e botar imposto de, de, em cima de dividendos? Porque eles querem fazer uma alíquota até R$ 5 mil para a pessoa não pagar imposto. E aí, as pessoas mais pobres com certeza vão votar em quem? Na esquerda. Na esquerda. E se não votar, será que eles não vão se perpetuar no poder da mesma forma? Utilizando de uma técnica que a gente não precisa falar aqui? Pois é. Então, eles vão aplicar mais impostos em offshore, tá? De diversas formas. Não vai ficar em 15%. Pode ter certeza que não vai ficar em 15%. Não vai ficar em 15% de jeito, nem isso vai aumentar. Certo? Imposto sobre cripto. Pessoal, é até palhaçada o que o pessoal fala. Que é só comprar Bitcoin, pronto, posso ficar no Brasil. Olha, eu conheço o pessoal da Receita, conheço diversos contadores e o negócio está fechando de uma forma que você vai comprar cripto, você vai ter que declarar. Certo? Se você não declarar suas criptos, você não vai conseguir comprar mais nada com elas. A não ser que você compre uma coisa de uma pessoa com a outra, né? De um pra outro. Mas se você quiser comprar qualquer patrimônio com esse dinheiro, nunca mais você vai conseguir. Carro, casa, terreno, essas coisas são todas registradas, você não vai conseguir comprar mais nada. Nem investimento físico, se você quiser comprar um... como é que você vai conseguir transferir isso pra fora, pra outro país? Aí você vai dizer, não, eu boto na minha carteira fria, ponho no bolso, mudo pra outro país e saco pra outro país. Não saca. Não saca porque o outro país, quando você chegar pra sacar, botar dinheiro num banco ou fazer qualquer outra coisa, eles vão te pedir o laço onde você comprou. Não importa, se você comprou por mil, tem problema. você declarou os mil, virou duzentos mil, beleza. Você leva a carteira fria, traz aqui pro Panamá, saca os duzentos mil. Não tem problema. Mas se você começar a comprar e não declarar, vai ser um problema. eles vão pedir pra declarar, isso eu tô sabendo já também, o numerozinho da carteira fria no imposto de renda. Se você não declarar, vai começar a ser criminoso de acordo pro STF, pro governo do brasileiro. Não só pra eles, pra todos os países. Então, declarar imposto, infelizmente, mesmo sendo roubo, se você não declarar, é crime. Quem é o criminoso é você, não eles. Então, você tem que colocar a sua residência fiscal num país que as leis permitem que você diminua os impostos. Nunca vai ser zero, mas que você diminua, que você consiga planejar isso. Se você fica no Brasil sendo residente fiscal, no Brasil, olha, menos que você não tenha, assim, em termos emocionais, e que é possível de entender, família, pessoas, né, um familiar doente, pais idosos, isso é normal, a gente sabe disso, se você não tem condição de sair do Brasil, olha, chega a ser da pena, tá, porque sim, é a única forma de você resolver seus problemas, e tem mais, tá. A moeda, a moeda do dólar, isso dá pra pelo menos você conseguir colocar o dinheiro fora e amenizar, mas enfim, o dólar já disparou um pouco agora, né, a gente tá olhando aqui, tá pra 5,28, né, o dólar, ele vai variar tanto com o risco Brasil, com os juros no Brasil, e também com o risco mundial pessoal, de guerra, qual é a tendência hoje que a gente tem? Guerra, né, onde que as pessoas colocam o dinheiro quando tem guerra? Vamos lá, é em Bitcoin? Não é em Bitcoin, por mais que as pessoas acham que vai colocar em Bitcoin, não vai colocar, tanto que vai cair o Bitcoin, né, na minha opinião, humilde opinião, ninguém sabe o futuro, ninguém sabe, Bitcoin pode ser em mil, 200 mil, um milhão, ou pode cair pra 5, ninguém sabe, ninguém sabe, agora, o real, a tendência, porque existe inflação, é subir contra o dólar, o dólar também sobe, tá, só que em um nível muito menor, que a inflação do dólar é menor que a do real, e a instabilidade nos Estados Unidos é muito menor, e o que que acontece quando tem risco mundial, quando os outros países estão com mais problemas do que os Estados Unidos, é a teoria do milkshake, todo o dinheiro vai pros Estados Unidos, todo, se os Estados Unidos subir juros, vai tudo pra lá, tudo em títulos públicos dos Estados Unidos, Certo? É isso, eles enxugam e diminuem a inflação, é isso, o que que acontece quando, no final do ano, desse ano, quando o Campos Neto sair da presidência do Banco Central, o governo petista vai fazer de tudo pros juros descer, pra acelerar a economia, inflação vai subir, dólar vai estourar, você que tem dinheiro no Brasil, vai ter problema, como é que eles vão continuar taxando você se você tirar o dinheiro do Brasil? Você é residente fiscal, você vai ter que declarar tudo que você tem fora, ah, mas então eu não vou declarar o que eu tenho fora, que nem diz uma youtuber, capaz que você vai declarar o que você tem fora, faz isso, sendo que tudo que você coloca pra fora passa por uma corretora de câmbio, uma corretora de cripto, alguma coisa assim, tudo passa e tudo tá registrado no Banco Central, e a youtuber vai lá e diz, ah não, nenhum político declara que tem offshore, porque que você também não abre uma offshore e não declara, não põe o seu dinheiro lá em trust, etc, fica quieto, pra que que você vai declarar? Até isso eu já ouvi na internet, então pessoal, ser criminoso não importa se é moral ou não é, se você deve pagar imposto ou não é, você não pode arriscar ser criminoso porque eles te prendem, eles vão te dar multa, eles vão fazer de tudo pra piorar a sua vida, tudo, ainda tem censura, não vão deixar você falar, não vão deixar você abrir a boca, é a ditadura da toga, e além disso, o Brasil tá se aliando a países do eixo do mal mesmo, ah mas o que que é país do eixo do mal? eu não sei se posso dar minha opinião aqui mesmo, mas eu não gostaria de estar aliado a China Coreia do Norte Irã Venezuela Cuba não sei se isso é eixo do mal Rússia mas eu não gostaria de estar junto e é o que o Brasil tá querendo fazer e se você tiver no Brasil você tá nesse balaio aí eles vão montar uma moeda pra circular tá, mas eles vão montar essa moeda pra circular lá nesses países certo? e do outro lado vai continuar o dólar pessoal dólar e euro dólar e euro vai continuar se a Europa se um dos dois lados cair vai ser a Europa a Europa vai cair primeiro porque a Europa ela não é ela não não tem essa unidade ela não é uma unidade a Europa são vários povos várias culturas entendeu? tem vários parlamentos presidentes e primeiros ministros etc cai a Europa vai cair primeiro do que os Estados Unidos essa história de que os Estados Unidos vai cair a Europa vai cair primeiro certo? e o que vai sobrar é o dólar pessoal ah, mas o dólar vai se desvalorizar claro que vai se desvalorizar óbvio que vai você tem que procurar diversos tipos de investimento não somente um não se joga de cabeça em um país ou um investimento ou comprando uma terra ou um só lote ou ou só apartamento uma só ação só comprando Tesla ou só comprando Apple ou só comprando cripto não faça isso diversifique diversifique países diversifique cidadanias residências por domicílio abertura de empresas o que você puder fazer é tudo tudo isso aqui pessoal não é barato são investimentos empresas que você tem que você vai abrir são investimentos proteção patrimonial é um investimento você aos poucos vai abrindo as empresas vai abrindo fundação de interesse privado que a gente faz você botar uma fundação de interesse privado aqui no Panamá uma empresa SA é uma fundação de interesse privado é uma proteção interessante para para você fazer contra credores e se você tirar todo o patrimônio do Brasil tirar todo o patrimônio do Brasil e dar saída fiscal do Brasil aí sim aí você está protegido e é por isso que eu falei que quem não sair vai ter que apagar a luz vai perder o patrimônio não tomar do patrimônio porque a pessoa vai dizer assim mas se o meu patrimônio está fora do Brasil como é que vão tomar taxando porque você vai ter que declarar e pagar imposto aí o que é isso que eu não entendo né porque olha só que babaquice cara o profissional de internacionalização diversos advogados tem diversos no Brasil deve ter uns 200 o cara diz que o patrimônio está todo fora os profissionais de investimento também moram no Brasil né ensinam a investir no exterior está todo fora o patrimônio aí quando chega essa época do ano para pagar o imposto eles têm que trazer todo o dinheiro de volta para pagar imposto para a Receita Federal tem que trazer um monte de dinheiro não todo mas traz um monte de dinheiro para pagar para pagar DARF para pagar imposto tem que trazer para pagar imposto ah mas então eu não vou declarar então sai do Brasil sai do Brasil porque se pegarem eles vão te dar multa aí é 50% 75% 100% se você continuar um criminoso o seu CPF vai 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 ficar inativo você não vai fazer mais nada depois você não tira mais passaporte e aí você não sai nem consegue mais viajar ah mas eu tenho outro passaporte cara sai do Brasil de uma vez entendeu pega sua família e sai do Brasil que vai chegar num ponto que cara quem não sair vai pagar o pato pelo outro os ricos já estão saindo não vão demorar agora uma outra dica para vocês não se atirem direto em outro país ah o Paraguai é o melhor país você vai ver tá aí tem outros canais de Youtube vão dizer assim o cara mudou para o Panamá o cara mudou para o Uruguai ou aqui no Panamá também tem vários todos que é lugar aí chegou lá migrou e o cara não tinha o que fazer viu que o Lula ganhou poxa uma baita oportunidade né o Lula ganhou não sei o que eu estou aqui sem fazer nada vou montar minha consultoria vou trazer brasileiro para cá conseguiu né aí o que que o cara faz Paraguai é o melhor lugar do mundo Uruguai é o melhor lugar do mundo Panamá é o lugar do mundo Paraguai Costa Rica Chile pessoal não existe país perfeito não existe o melhor lugar do mundo tá existe na sua opinião se você tem emoção sobre o país se você gosta muito do país se você se sente em casa no país você pode dar sua opinião ó pra mim tá o lugar é o melhor do mundo mas não pra todo mundo entendeu então a melhor coisa que tem é você aplicar a teoria das bandeiras tem um pé em cada lugar porque se der uma ruim tal lugar que nem aqui no Panamá ah deu ruim aqui eu tenho Uruguai eu tenho Paraguai eu fecho apartamento aqui tchau entrego é alugado entrego apartamento vou embora teve aqui manifestações ah ficou ruim manifestações e tal eu entro no aeroporto ali pego avião tô no Uruguai tô no Paraguai no Brasil eu não vou vou pra Flórida no Brasil eu não vou não vou porque todos esses daqui são melhor que o Brasil agora não acreditem na pessoa que diz que o Paraguai é o melhor país do mundo o Uruguai é o melhor país do mundo que tá muito melhor pessoal é só mudar o político é só mudar o político e não confie em nenhum político mesmo de direito nunca trabalhe com nenhum político ah mas eu conheço político vem aqui que eu vou te ajudar não sei o que ele vai te ajudar a cidadania ele vai te ajudar com residência ele vai abrir as portas não acreditem porque sempre o político tá pegando alguma bordinha ali do dinheiro e tal etc são experiências que eu tô passando pra vocês tá desses 20 anos que eu tenho de experiência internacional vários países que eu já eu não fico viajando em diversos países não tenho 180 países nas costas 150 países ou 50 países não não tenho isso que nem o Rafael tem 50 países lá que ele viajou não tenho isso eu tenho vivência nos mesmos em diversos países que eu fiquei bastante tempo e tenho um networking de pessoas que podem ajudar vocês em diversos em diversas situações e são pessoas que eu testei pra mim eu não tô mandando vocês pra falar com qualquer um primeiro eu vou lá e tiro meus documentos conheço a pessoa e dou todo o meu suporte nós não somos os mais baratos porque eu dou meu suporte pra você em português também não sou mais caro mas a gente não faz de graça que nem tem gente que quer que a gente faça de graça aí tem pessoas que vão fazer sozinhas tentam fazer sozinhas percebem que não conseguem aí vem até a gente pedir pra fazer pra gente ajudar a gente não faz a gente não pega casos pela metade tá pessoal é só desde o começo tá pessoal consulta quem quiser fazer a consulta tá aqui o site brasilessemfronteiras.com nós temos ebook tá o ebook da teoria das bandeiras gratuito entre no site baixe ebook grátis vou deixar na descrição no primeiro comentário e o evento de são paulo que nós vamos fazer dia 17 e 18 de junho quem quiser saber mais entre na lista de espera tá aqui também o tudo na descrição certo pessoal certo pessoal esse vídeo vai ficando por aqui e lembre-se que a melhor forma de se proteger do Brasil é dar a saída fiscal você vai continuar com seu passaporte você vai continuar com seu cpf você não vai perder sua cidadania tá você vai poder voltar pro Brasil a hora que você quiser a hora que você quiser voltar pro Brasil e virar residente fiscal de novo é só passar mais de seis meses voltar a fazer o imposto de renda você pode voltar a hora que se você quiser voltar várias vezes como turista durante o ano você pode permanecer até seis meses o importante é que você não tenha um centro vital o centro da sua vida não seja o Brasil mais eu vou pro Brasil sempre uma ou duas vezes por ano e fico um ou dois meses por ano certo pessoal e esse ano a gente vai em junho em São Paulo nós vamos fazer o evento 17 e 18 de junho tá bom esse vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma